E aí galera, Vanguard aqui com vocês, então vamos abrir mais Loot Box junto do Mac. É, e aí gente, foi mal, tá se preguiçando. Beleza, pegamos o Repeater e a Scope Mark V, Scope é, né? Eu tenho pressão que a gente vai sempre pegar os mesmos ídios, acabei de pegar o Repeater Mark V também. Às vezes é a mesma coisa, tá? Então, eu fiquei de mostrar pra vocês o Mac 2, tá? Você ganha de graça o Flame Gaze, o Acid Bath, o Amor Support, tá? Um de cada, beleza? Então todos os sets que tem do jogo, de completar, você vai ganhar um de cada, beleza? Então, é tranquilaço. Tá certo? Beleza, outra coisa. Vamos testar, eu tinha falado pra vocês que o dano não afetava essa arma aqui embaixo. Vamos descobrir se é verdade mesmo? Tá, então a gente quer Damage Reload, que é esse circuito aqui. Então, DD Damage, Construct New Circuit, Damage Reload. DD Damage, Construct New Circuit, Damage Reload. E o último aqui, a DD Damage, Construct New Circuit, Damage Reload, beleza? Então, esquece a parte do quesito Clip, tá? Vamos ver qual que é o Clip Standard dela. Então tá aí, ó. O Clip caiu pra 30, tá certo? Olha que lindo. A gente pode literalmente encher o mapa disso aqui. Eu adoro essa arma. Beleza? Vambora, então. Pra cá. Vambora, só falta um artefato, um audio log pra gente fechar o jogo em 100%. Na próxima workbench eu vou tirar a mina do Triple Wire e vou colocar a mina incendiária pra vocês verem, tá? Como que eu sabe. Incrível. Não teria esse aqui não, né? Acho que não. A solução do puzzle tá atrás da gente, tá? Mas pra quem quer saber, a primeira é 3-2-2-3 e a segunda é 2-3-3-2. Tá, altura. Repara um monte de raiozinho amarelo saindo do chão, né? Tá, a solução pra quem perdeu os outros episódios é essa que é a segunda, essa é a primeira. Beleza? Você quer apostar quanto que a gente perdeu aqui, a gente realmente perdeu o audio log? Problema, a gente sempre pode fazer o episódio inteirinho de novo pra achar ele. Eu sei que você acha que você está fazendo a coisa correta, mas você está errado, Isaac. Você tem que deixar eu tirar a máquina. Minha reenforçamento chegou, com uma grande surpresa. Eu perdi, tu é pra trás. É mais trouxas. Falaram que você era rápido. Que no Dead Space 1 era difícil matar vocês, é isso mesmo? Pena que no Dead Space 3 a gente tem arma OP. Pai, nunca mais. Pai, nunca mais. Vamos lá. É no boost aqui atrás. Uhum. Cabo de 19? Oi? Cabo de 19? Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo ver. Eu acho que a gente não perdeu esse vlog, não. Eu tenho fé, eu não quero ver esse vlog porque já vou ficar. Também não. E também não. Você está vivo! Eu escapedo! Eles me chamam! Eles vão te chamar! Me deixe! Eu tenho o Codex, Danic! Você quer ele, você tem que me encontrar! Não, eu não. Você está indo para a máquina. E quando você chegar lá, eu vou esperar. Não estou esperando. Não está perto? A gente já passou por aqui. Eu não sei se você percebeu, mas já é a terceira vez que a gente está passando por aqui. Ainda mais esqueci do míssel do cara. O que é isso? 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 Como diria o nosso amigo Salvatore? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, agora o que? Três receptáculos, três statues, três marcas. Qual é o final passo? Vamos lá. Descure um chico no seu olho. Atrás, atrás, ufa, errei, pega o próximo aí que eu vou, é que eu tô tentando achar onde ele tá, aqui vó Eu tô tentando... Benz! O que você pegou é da direita. Dá uma olhada se não ficou nada aí pra trás. Dá uma olhada se não ficou nada aí pra trás. Um audiolog, alguma coisa. O que aconteceu eu vou fazer o puzzle aqui? Tem na parede em cima. A resposta. É assim. Acho que a cutscene deixou bem claro isso, né? A porta está na porta. Temos que estar perto do centro de controle do Codex. Temos tudo que o Serrano disse para fazer. Vamos entrar. Acho que é mesmo. Ahá! Tá aqui! O último audiolog, achou, Mac? Na boca do 19. Eu sabia que ele tava aqui, Mac. Eu tava satipilhando. E tá aí, pegamos o circuito de comms? Todos os logs descobertos, tá? Então agora o set de mod, ou o Mark II, tá destravado. Então, o Prestige é um chip, etc, etc. Todos os Mark II estão destravados. Só pra quem não tem. Os outros só no modo Patch 1. Vamos lá. É, cuidado com os negócios branquinhos. Vai ter que ir pra direita. Ah, eu acho que eu rio. Ou não. Não, não rio não, tá sério. Esquerda. Não, não era da direita. Era da esquerda. Não, não era da esquerda. Não, não era da esquerda. Eu tomei porque você ficou me encoxando. É, não tô. Eu tô na sua frente. Vai lá, Mac. Dá stases na sua. Alguém errou o stases feio. Passando galènez pararachos. Amor! Visê minhas. É por isso que a gente não deixa o Mac, que coisas legais. Mist明白 não tem, não tem aqui o Lee Não tem pra subir, velho. Ele não tem pra digitar as condiçõesennial. Venha. E aí eu vou tomar outro. Alguém ia, minha poda. Não tem nem o que fazer. Eu já passei na frente dele já, pra evitar de eu tomar todos também. Esse posto é super fácil. Beleza, meninos. Capítulo 19. É nóis. Já deu o aviso aí? Não, mas ele vai dar daqui uns três passos. Dê-me o codex e você pode ter ela de volta. Não! Isaac, você sabe o que está acontecendo. Todo mundo calma, ok? Dane, você não sabe o que está acontecendo? Ou eu vou matá-la! Não! Isaac. O que você está fazendo? Você tem uma segunda chance. Se ele avisa a máquina, nós estamos todos mortos. Ela? Nós? Todo mundo. Não deixe tudo ir escuro, Isaac. Tem mais do que um tipo de direito. Não! Eles poderiam ter colocado o código errado no codex. Não. Não. Se você estiver sozinho, né? É o Isaac mesmo? Não! É a mesma os cutzinho. É igual eu tenho que lutar contra a lua, tá vendo? Euiviou o que o hein. A escala está daquela lua. A escala está do lado. E a evolução... Começa! Começa! Eu vou terminar isso. Tudo está indo abaixo, tudo. Você tem que ir. Não! Vocês dois saem daqui! Vem para o espaço da Terra e diga o que encontramos. Eu estou ficando. É tudo que eu tenho que deixar. Você não pode parar, Carver. Não sem mim. Vocês dois saem daqui. Eu sou o Marker-Killer, lembra? Isaac! Eu me tornei para o mundo porque eu estava com medo do que precisava ser feito. Ellie... Eu não estou com medo de mais. Tem um atleta lá. Eu quero que você pegue para casa. Ele deu a outra metade da foto para ela. Ele deu a outra metade da foto. Então, volta para mim. Nós dois sabemos que não estou indo para casa. Ah! 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 Nossa! Toda coisa está vindo de fora atrás de nós! Ah! 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 Olhe o que a gente fez antes do mundo! Tem tututu aqui? Não. Não, filho. Você tá no fim do jogo. Não tem tutututu. Mesmo que tiver, não importa mais. Tipo... O Correio tá num lugar tipo assim, tá ligado? Tipo, uma corvida saiu desse gênero, assim. Fala, Mac. Você falou que você sabe onde ele tá. Agora você tem a obrigação de achar. Eu tô aqui só pra matar e te provar errado. Agora o Mac tá olhando até Onde não pode pachar o negócio. Por que não? É... A gente... Não, no outro vídeo, a gente pegou ele morte boa. Tem mais bicho ainda? Não dá pra cá. Ah, sem... Sempre sem medkit nessa parte. Eu tô com a vida cheia. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Não dá pra cá. O Sniper é bem melhor do que o Contact Link pra matar esses detalhes. Ó... Ah... Ai... Aí... Então ai... Tô no... Tô no desespero que eu tô sem vida nenhuma agora. Ivan, corre. Corre pra onde? Corre. Só pra... 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 Pra o contrário do chão indo embora. Ah, ok. Entendi. Ó. Pelo menos menino, o artefato, na hora que você estiver nessa parte aqui, que você tem que voltar contra esses tentáculos, tá certo? É só você. São os primeiros tentáculos onde a gente aparece. Isso. Tá, vamos fazer a luta. Pando lá, eu gosto de vocês. Então você fez os tentáculos, vira pra trás, ele tá aqui nas suas costas. Ele tá aí, ó. Todo set do alien descoberto. As chips de Mark II. E a gente vai pôr... Porque tem tempo. Porque tem tempo pra fazer. Beleza? Tá bom? Então é isso. É onde ele tá. Obrigado pela audiência. E até mais. O que é isso? Onde você bateu? Olha o que foi a missão Não é pior, foi literalmente... O bichinho me bateu e me jogou pro lado e eu caí em cima da pedra Pra cima Pra cima Pra cima Direita Pra baixo Pronto Ih sim Puta que pariu Vamos embora? Cadê o artefato? Calma tio Ele vai aparecer Ele vai aparecer Não Eu ataquei o módulo nele O container que tava na minha mão É Ele vai aparecer Ele vai aparecer Ele vai aparecer não é? não é? não é? Você tem o que? Generou itens? Não Não tem mais Generou itens no jogo, tá bom Foi só... Choquezinho Beleza, tá, a gente já tá com as Mark V aqui, opa E eu tinha dito que eu ia trocar o Rail Accelerator pra colocar... Não vou ser, não vou ser A gente não tem ela, tá, então a gente vai usar o Lança Missile mesmo, paciência Só que pro Lança Missile eu tenho que trocar o modo A gente precisa de Damage Clip, então eu vou colocar aqui Damage Clip Eu tô de 9 de Clip, se eu não me engano Vamos fazer um pouquinho de teste juntos, vai Isso aqui jogou o Clip dele de 2 pra 3, eu acho Vamos ver Então, não, ainda tá com 2 de Clip, ok Era pra ter jogado pra 3, então ainda bem que a Wikipédia sabe o que ela fala Vamos tentar isso de novo Então, a DD Clip, a gente precisa de mais 3 Clip, 3 Damage Não, peraí, eu tô pondo o que? Clip Damage, tá, então... DD Damage, Construct New Circuit Damage Clip, Damage Clip, tá aqui DD Clip Vamos colocar Vamos colocar 3 Damage, 3 Clip 3 Damage, 3 Clip E aqui DD Damage, Construct New Circuit 3 Damage, 3 Clip Beleza? Vamos ver quanto que a gente conseguiu de Clip máximo desse jeito, tá? Só pra efeito de teste Então, a gente subiu pra 4, certo? Agora, vamos tirar um desses módulos de Clip e ver se cai pra 3 Vamos achar o Sweet Spot dessa boss Tá, então aqui eu quero Damage Damage Desload Caiu pra 3, beleza? Então, se a gente colocar Mais um Damage Reload, a gente sabe que vai cair pra 2, certo? Então, vamos lá Hum... Reload Damage Reload Reload Damage E se a gente colocar Só o 1, vamos ver quanto que dá Se ele ainda continua com 2 Só pra ver se eu fiz certo, peraí Sim, continua com 2, tá Lança-missil não é linear, tá? O que os Clips fazem pra você Por isso que eu estou mostrando isso aqui ao vivo, tá? Peraí, mas o que você quer? É Clip 3? Do lança-missil? Calma aí, deixa eu mostrar pro pessoal Então, a gente colocou os 2 aqui agora Isso aqui deve dar o Clip 3 Se eu tiver entendido direito como isso aqui faz Bingo, tá certo? Então, você não colocar Módulo nenhum te dá 2 munições 2 te dá 3 E os 4 te dá 4, tá? Então é 2x2 o jeito que funciona o lança-missil Beleza? E é por isso que o lança-missil a galera não gosta muito de usar ele, tá? É pesadaço o jeito que ele funciona Beleza? Então, a outra opção nossa seria colocar O Diffraction Taurus é as granadas e o Compressor não Ué? Peraí Ah! Agora eu entendi porque que tá errado as minas Nossa, que cagada que eu fiz Eu mostrei pra vocês Eu tenho certeza que muita gente já me xingou por causa disso Mas vamos lá, tá? A mina que eu tinha mostrado pra vocês era o Rail Accelerator Não é o Rail Accelerator que usa Tá? É o Direct Dejection Field Eu confundi os dois Beleza? Essa aqui é a mina que eu tava procurando Tá? Essa mina aqui é afetada por dano Ela prega em superfície Só que ela não tem Knock Back Mas o dano dela é absurdo Tá certo? Eu dei uma cagadinha ali Na hora de fazer as coisas Faz parte Droga Tá, bom Então, pra comemorar o meu erro Vamos ver se a gente tem Raychon Seal pra comprar É verdade Eu tinha esquecido desse negócio Um negócio Pay to Win Senão a gente faz a incendiária E não, não tem Tá, então Back Então vamos fazer aqui agora A nossa chip Mach 2 A gente não pode fazer Mach 5 Jogo Você não tinha me entregado o 7 e Mach 5 não? Não, Vanguard Eu mandei você se foder Ah, tá, desculpa, desculpa Ah, tá aqui, mas a gente pode fazer sim É isso que eu queria, ó De Fraction Taurus Craft Equipe Agora tá certo Beleza? Isso é a granada incendiária Aqui a gente precisa de um modo de clip E o resto vai ser Heat of Fire Damage Beleza? Agora tá certo Tá, as granadas ao contrário do lança-míssel Cada 3 clipes afetam ela Tá, um pouquinho Então vamos mexer aqui no safe Não precisa de tanta stasis Não precisa de tanta munição É bom pegar um pouco de medkit aqui Não é como se a gente estivesse com falta de medkit A Peng mandou um oi Beleza, vambora Tá, então Sobre a capacidade de mina de 2 para 4 3 para 4 Eu não lembro agora o valor exato Tá, não, é 2 para 4 isso Os mais 3 dão as 4 minas, tá? Que é a mesma coisa de você ter Todos os upgrades do Locket Launcher É, mina... O pessoal não gosta muito dessa mina incendiária não, tá gente? Mas nós vamos usar ela só pelo efeito De mostrar a arma Claro, né? Abaixa a esquerda Essas cenas de voos são do carai Tem que passar no meio dessa daí No meio da tela Abaixa Não, é sim, é sim É sim Desculpa, eu não Aqui? Agora que é o foda Não, essa parte aqui é tranquila Não, essa parte aqui é tranquila Essa próxima aí que é a foda É sim Um pouquinho para a esquerda e alto Direito, baixo, esquerda e alto Será que a gente vai acertar finalmente uma cena de voo de primeira? Eu não acredito Não, a gente já morre Olha, a gente acertou uma cena de voo de primeira, clã Olha, a gente acertou uma cena de voo de primeira, clã Que isso? Esse boss aqui é fácil, tá? Você tem que acertar a marker no olho dele Só isso Só isso Só isso Só isso Um pouquinho Não, essa parte daqui é só Que isso Use esse TK, Flake, e lê-las como armas. Eu me dou muito bem com a granada incendiária, por isso que eu gosto dela. Que eu tendo a atirar a granada mais perto do que os inimigos estão. Então pra mim é mais fácil. Mano, veja! Ele tirou um grande pedaço de roca em nós! Sim, eu vejo eles! E o bom da granada incendiária é que ela literalmente dá tempo pra você, dar reload, fazer as coisas. Dica pra vocês nesse boss, Sniper Rifle é seu senhor e seu pastor e nada lhe faltará. Vai, Meca, atira logo essa porra! Tanto! Tanto! Aqui se você for esperto, ao invés de ficar atirando com o Sniper, você vai usar o TK pra arrancar os membros dele. Mas a gente não é esperto. É, tá rápido. Olha o olho dele que tá faltando, Meca. Do lado de lá, né? Tem outro ainda? Tem, né? Senão a gente já tinha morrido aqui, ó. Tem outro ainda? Tem onde? Tem onde? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou tentar acertar! Espera... Eu estou no T.J. tentando tirar o T.J. tentando tirar o T.J. Me despegue antes daquela caverna! Na frente, eu só queria deixar bem claro como ele não pegou em parte caso da gente não tá esperando. Agora a pertinha para sobreviver. Então isso é só isso, né? Nós usamos esse 즈من. Sim. Mais maldita. Você morreu aqui? Não. Mas a Terra... Vai até amanhã. Vai até amanhã. É. Por que você vai agarçar nas costas dela? Reg... Isaac? Isaac, are you there? Carver? Isaac? You're gone, aren't you? The Mark Sigma has gone too. Isaac, you did it. You really did it. Earth-space coordinates confirmed. Shock drive enabled. Standing by. The Mark Sigma has gone too. 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 I'm just going to show you the version of Isaac. The Mark Sigma has gone too. 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 You're not going for something to let go out. I want to enter a few spots and that's great. If you see anything, just leave the card at all! I think that's the thing! O que é o nome dele? Flight Switch. Nossa, onde está ele? Elite, Hostile... Ele é o último da lista. First Contact, caramba. Ah, Flight Switch. Na verdade, o último da lista para mim é o Engineer. É que o Isaac tem o Engineer e o Carver não. O do Isaac, se eu não me engano, é um pouquinho mais deitadinho do que o do Carver. É o mesmo suíte, só muda a cor. Onde vocês estão vendo o amarelo do Isaac, o do Carver é vermelho. Será que é isso? Sim, só isso. Isso aí é o teu troféuzinho por... Tira a mira, Max, não dá para te mostrar. Isso aí é o teu troféuzinho por ter feito o jogo em 100%. Beleza? Ilumina ele para eu mostrar a versão do Carver. Ele não aparece para mim, eu tenho que estar iluminando para ver. Mas enfim, é a mesma coisa. O traje é exatamente igual, só muda o que vai ser amarelo e vermelho do Carver. Beleza? Então é isso. Chega. Corte. Voltando. Beleza, meninos. O spoiler é o seguinte. O Marker, a Lua, desculpa, não morreu. Isso aí que a gente fez com o boss não matou ele. O Isaac e o Carver vão magicamente aparecer no planeta de novo. Porque, claro, pela magia da programação eles voltaram para lá. E eles vão tentar matar a Lua. Só que a Lua vai mexer com a cabeça dos dois. Vai enganar o Isaac para fazer uma coisa errada. Que é não destruir a nave, tá certo? Desculpa, o Isaac vai tentar destruir a nave, que é a coisa errada a fazer. E não vai dar tempo dele e do Carver chegar na Terra para avisar a Terra de que as Luas estão chegando. E aí o final é que, por conta disso, os dois não avisam a Terra. A Terra não tem nada o que fazer. As Luas vão chegar na Terra. O próprio jogo dá o spoiler de quando uma Lua acorda as outras são avisadas. E eles destroem tudo, tá certo? Literalmente a humanidade acaba, tá? Se eu não me engano o nome disso é Paradoxo de Firme, tá certo? A gente bateu a barreira do universo do Dead Space, do Paradoxo de Firme. É que toda civilização chega uma hora que ela encontra os Markers, ela descobre os Markers. Usa eles como fonte de energia. Espalha eles por tudo quanto é lugar. Aí cria a convergência, a Lua é formada, a Lua avisa as outras Luas. Elas vão e destroem toda a civilização, tá? Então, a raça... Vamos pô, a forma de vida alfa do universo do Dead Space não é a humanidade. São as Luas. Tá certo? A DLC não mostra essa história de uma maneira boa porque ela é super curta. Provavelmente por conta da EA ter apressado demais o jogo e ter posto pressão de que esse ia ser o último Dead Space. Eles já sabiam disso. Então, ficou super acoixambrado, tá? Literalmente, a única coisa que tem legal no DLC da Awakened é o Profeta, que é um chefe lá que fica te perseguindo. Ele é tipo um Super Regenerator. Tá certo? As armas não funcionam nele. Você não pode dar stages nele. Ele dá stages em você. Ele é melee. Então, é bem tryhard aquele boss. Mas todo o resto da DLC é patético, tá certo? Eu acho que nem vale a pena trazer pela história porque a história é super mal contada. Eu falando assim pra vocês parece que é legal. Não é. Tá? Ela é super mal contada. É cheia de furo. Do tipo... Tipo, assim... Na hora que você termina a DLC, você aparece na Terra e as Luas estão lá destruindo tudo. Não tem mais nada. E... A DLC demora 30 minutos. Se em 30 minutos... Vamos pôr os 30 minutos que a Lua enrolaram o Isaac e o Carver era suficiente, não ia fazer diferença nenhuma. Porque como é que isso ia mobilizar todos os planetas da Terra, todas as colônias da Terra pra fazer alguma coisa contra as Luas em 30 minutos? Isso não ia acontecer. É o primeiro furo. Segundo furo, quem salvou eles e pôs eles de volta no planeta? Entendeu? Então é entupida de furozinhos assim. Assim, coisas óbvias, esses são os óbvios. Fora os que eu não percebi por não ter jogado tanto elas assim, tá? Então... Não vale, tá? Não compra DLC. É besteira. Tá certo? As únicas DLCs que você precisa nesse jogo que vão te facilitar a sua vida. Se você quiser, é a Witness, porque ela vai te dar a Evangelizer, que é a melhor arma do early game, tá? Antes de você grindar tudo. E as duas DLCs de scaven de bots, tá? Que são mandatórias. Essas duas, a não ser que você queira transformar esse jogo num gigantesco grind, pega elas. Todo o resto não vale o que custa. Tá? Marauder, qualquer outra que você queira. Seeker. Não presta. Todas elas são uma bosta. Awakened não vale os 30 reais que custa. É um negócio que eles literalmente tiraram o último capítulo do jogo, acolchambraram a história e puseram como uma DLC, porque isso aqui é a época de ouro da EA, onde eles ainda estavam soltando muito lixo de testar o chão, tá? Tudo era pay to win, tudo era DLC, eles estavam tentando estuprar todas as franquias deles pra fazer isso, que nem é as franquias de esportes deles. Tá? FIFA, NHL, NFL. E é resquício. A EA tá tentando implementar o modo de jogo desses jogos, que sai um a cada ano, que é cópia do anterior e vende pra caramba, a galera compra pra caramba nas outras franquias deles. Isso é o que EA faz hoje. E eles estão tentando achar um jeito de tudo quanto é forma de fazer isso desde a época do Dead Space 3, ou seja, já tem pelo menos 7 anos que eles estão tentando testar as águas pra fazer isso e não vai acabar agora, tá? Tá bem longe ainda de acabar essa saga de microtransação em jogo, DLC pay to win, DLC bosta, tá? O Dead Space 3 foi o primeiro de muitos que viram e muitos que ainda virão, tá bom? Então você inclui Battlefront na lista, tá? Todo joguinho famoso, Need for Speed tá assim também, tá? Então a EA e a Bethesda são as duas piores publishers de jogos que tem hoje no mercado, tá? E pra quem tá assistindo o meu detonado de Fallout 4, junto desse vídeo, vê esse vídeo, esse vídeo é um ano e meio no futuro, tá? É depois do Fallout 76, que foi quando a Bethesda mostrou a forma final dela, tá? Então a EA já vem mostrando essa forma final há muito tempo, tá certo? E eu espero que se restringe a esses dois publishers. Porque apesar de eu não gostar muito da Ubisoft, a Ubisoft não faz isso, tá? O problema da Ubisoft é DRM, são outras coisas. Não tem muita DLC pay to win e conteúdo placebo no jogo deles, tá? Então... São os três publishers que eu não recomendo. Todo o resto é ok ou é mais ou menos ou é bom, tá? Mas a EA fica longe, tá? Porque a EA tenta de todas as formas colocar essas microtransações e DLCs placebo nos jogos deles e isso é péssimo, tá? Foi o que matou o Dead Space, foi o que matou o Bioshock, é o que tá matando o Need for Speed se ele já não tiver morrido. O Battlefront, tá? O estúdio que ia fazer o Battlefront single player, vamos pôr assim, que era visceral, foi morto, que é quem fez o Dead Space. Ia ter um jogo à la Dead Space do Star Wars, que só Deus sabe como que vai ser. O Anthem, tá? Insira o nome do seu jogo feito pra ele ir aqui, tá? Eu tenho que pensar pra falar um jogo bom. Mass Effect, todas as franquias daí ela tá matando uma a uma em pró de ganhar dinheiro pros acionistas, tá certo? E assim, olhando pro passado e vendo algumas comparativas, o Dead Space tava mesmo na hora de morrer, tá? Porque a história já tava se estendendo, só que infelizmente ele não fechou com chave de ouro, ele podia ter feito isso, tá? Ele perdeu a oportunidade de fazer isso, tá? E pra quem quer saber um outro easter egg do jogo, vocês tão vendo o nome dos créditos passando e as letras da unitologia atrás? Tá certo, tá? O que tá escrito em unitologia e o que tá escrito em inglês ou em alfanumérico aí é literalmente as letras casam, tá? Foi assim que o pessoal montou o alfabeto da unitologia. E pra quem ainda não percebeu, eu tenho um spoiler na thumbnail dos meus vídeos com o alfabeto da unitologia, tá certo? Depois vocês leem aí e tentem fazer o alfabeto ou procurem na internet que vocês vão descobrir o que tá escrito lá. Beleza? É um spoilerzinho. Então, é isso, tá gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Detonado em 100%, a gente mostrou tudo. Esse detonado eu fiz dois porque esse não ficou fluido, tá? Esse aqui era pra quem queria informação e não diversão, se bem que o Mac é divertido, né? Eu não. E a outra série que tem gravada minha, do Mac, em que eu joguei com o Isaac, pra quem quer só ver a história, lá a gente mostrou tudo. Aqui a gente mostrou onde estavam os collectibles e como quebrar o jogo, tá certo? Então, é isso, tá? Provavelmente vocês dificilmente vão ver outro jogo da EA no meu canal de YouTube, tá? Porque a EA não muda. Se ela não mudou em 7 anos, eu não acho que ela vai mudar no futuro, tá? Enquanto eu tiver dando dinheiro, e a EA é hoje a publisher que mais fatura no mercado de jogos, então eles não tem motivo nenhum pra mudar essa pegada de fazer jogos assim, tá? Porque eles estão rachando de ganhar dinheiro. Então, enquanto isso aí não mudar, pode escrever que vai continuar assim as coisas, tá certo? E eu não vou nem falar que depende da gente, porque eu já cansei disso, tá? É que nem a Epic Games, a Epic Store. Escrevem o que eu vou falar aqui agora. Daqui 5 anos não vai ter mais a Unreal Engine, porque a Epic Store veio pra ficar. Ela vai matar a Steam, a não ser que a Steam reaja, porque a Steam tá apática com a situação. A quantidade de jogo exclusivo de Epic Store que tá aparecendo é a mesma coisa, tá certo? Por quê? Porque o pessoal não resiste, tá? Infelizmente a comunidade de gamer não é unida, o pessoal não pensa no futuro, eles não levam isso aqui a sério, eles veem literalmente como que deveria ser, um passatempo. E aí as corporações tomam conta e fazem o que fizeram com Dead Space e muitas outras, tá certo? Então, desculpa se eu ofendi alguém com esse mini-range, mas é o que eu penso da franquia. E é uma pena, tá? Esse aqui é o meu jogo favorito de todos os tempos, Dead Space. Não o 3, mas a saga Dead Space. O Dead Space 1 é o melhor jogo em história, o Dead Space 2 é o melhor jogo em gameplay. E o Dead Space 3, a única coisa que salva ele é que jogar co-op é divertido se você tiver um amigo pra jogar. Sozinho o Dead Space 2 é o melhor deles, se você quiser gameplay. Isso aqui é a história, é o 1, tá? O 3, a não ser que você tenha um amigo e fica longe. Beleza, meninos? Então, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. E o próximo co-op do canal provavelmente é Resident Evil 5, que deve vir em sequência desse daqui. Beleza? Aquele abraço, gente. Falou! Agora é só deixar rolar os créditos, Meg. Você compou essa porra, não? Tem, mas eu não quero, deixa o pessoal ver. Ah, eu tô se agravando ainda. Sim senhora. Ela vai a gente buscar o artefato que você perdeu. É a EA. Pô, eu não sei muito que eu vou. Sim. É o crédito do Dead Space legalzinho. Ah cara, a EA é foda. Eu queria muito que o Dead Space tivesse tido um terceiro jogo épico assim pra fechar, sabe? Mas isso acontece com todos eles. O Bioshock foi assim também. O Bioshock, na verdade, devia ter acabado no 2. Não devia existir o Infinity. O Infinity devia ter sido chamado de Projeto Icarus e que era o nome dele de desenvolvimento e ter seguido assim, né? Mas aí ele não ia ter vendido tanto quando ele vendeu pra chamar Bioshock. O Bioshock eu nunca joguei muito não. Bioshock é um jogássico. Nossa. Bioshock e Dead Space, assim, são os dois jogos desse estilo que me marcaram assim mesmo. Tipo, jogo de sobrevivência com horror. Agora a gente sabe porque o Dead Space é uma bosta. Uses Havok. Faz sentido a física de corpo teleportando do mundo. Carinha da Havok. Que é a assinatura assinada deles. Engine de física lixo, sempre a Havok é o Unity. Silêncio agora, Mac. Tem um spoiler. Havok. 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 Uma dica pra vocês. Eu acredito que a DLC do Awakened, ela literalmente é um negócio que foi feito às pressas pra encerrar a saga. A EA mandou os devs fazerem algo pra ganhar mais dinheiro com a franquia. E como eles sabiam que era o último Dead Space, eles fecharam a história lá. Mas eu acredito que a Awakened, na ideia do criador do Dead Space, ele nunca falou isso em entrevista nenhuma, mas eu acredito nisso, era a ideia dele de um Dead Space 4 num futuro. Tá certo? Tanto que vocês verem, ele deixou o gancho ali no fim do Dead Space 3. E a DLC Awakened, ela foi desenvolvida depois que o Dead Space 3 já tava no ar, tá? Já tinha sido lançado. Então, foi uma DLC que foi feita em 3 meses ou menos. Tá bom? Então é isso, senhores. Aquele abraço. Espero que vocês tenham gostado do finzinho aí com o easter egg dos créditos. E é por isso que eu mostrei o crédito todo. E aquele abraço. E a gente se vê no próximo Detonado do canal. Aquele abraço. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri